Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui jogando com o Granada. O Granada não, com o Navarra, mas por aí ter vocês comigo, bora pra Jogatina, galera. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar presente todo o conteúdo que eu sempre trago pra você. E não esquece que aqui na descrição tem um link pro meu canal de programação, onde tem muito conteúdo sobre programação, então se você quer dar os seus primeiros passos, ou até mesmo especializar ali e ver novas tecnologias, novas coisas que estão saindo ali, dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que vai te agregar bastante. Agora, pra você que realmente quer se tornar um profissional da área, dá uma olhada nesse site aqui, que é onde eu disponibilizo a inscrição pra minha turma fechada ali, né? Então, sim, eu ministro aulas pra essa turma fechada, onde eu ensino você do total zero até se tornar um programador profissional. Pra quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação e já trabalho nessa área, já tem um belo tempo, tá, galera? Vamos lá, vamos continuar nossa campanha. Galera, tá surgindo uma oportunidade aqui, que eu sinceramente acho até, eu diria assim, um pouco arriscada, mas nós vamos tomar esse risco, tá? Deixa eu só fazer uma paradinha aqui, você tem cinco canhões, tá? Eu quero esse template aqui, tá, pronto, ok. Tá, tá tranquilo. Faça isso aí, então aquele template ali tá sendo criado. É o seguinte, galera. Eu notei aqui que existe uma maneira de nós desmantelarmos o HRE nesse momento. E qual a grande vantagem de desmantelar o HRE? A grande vantagem de desmantelar o HRE agora, pessoal, é realmente eliminar aqui de forma grandiosa, assim, eu diria, né? É um passo bem grande a eliminar qualquer possibilidade de uma futura coalizão contra a minha pessoa. Tem alguns riscos aqui com isso, tá? Porque eu vou ter que declarar a guerra quebrando um tratado. Eu vou pra 0, menos 1, na verdade, estabilidade, que não é um interessante dado que eu tô com 2 de estabilidade, né? Só que realmente dá, galera. É o seguinte, né? Eu vou ter que chamar muita gente. Vai ser uma guerra grande, vai ser uma guerra demorada, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Nós teríamos que declarar a guerra impassou. Tudo bem? Declarando a guerra impassou, nós vamos chamar Palatinate. Nós vamos chamar Luz, Luz, whatever. Vamos chamar Hesse. Vamos chamar... Cadê? Faltando alguém. Chamar Hesse. Eu acho que Trier, daí... Exato. Memmingham. Lanshout. Exatamente. Isso aqui é o suficiente. Então vamos olhar aqui, galera. Passou o cara que nós estamos declarando guerra. Baden tá aqui. Wolfsburg é o líder, né? É o líder, então ele sempre vem. Ele também sempre é chamado aqui. Legal. Trier. Tá? Inclusive nós chamamos aqui como Kobeligerent. Tá aqui. Nós temos Palatinate, que também nós chamamos como Kobeligerent. Também tá aqui. Nós temos aqui Mens, que também está aqui, ó. Mens também tá aqui. E por último nós temos Cologne, que também está aqui. Tá certo? Então essa guerra aqui, ela me permite desmantelar o HRE. E eu vou declarar ela mesmo, né? Tendo essa consequência gigantesca aqui. Um monte de gente vai ficar puto comigo. Mas eu acredito que vai ser o suficiente pra formar uma coalizão contra a minha pessoa, não. Tá? Não acredito. Vamos ver. Talvez seja. Talvez eu me dei mal. I don't know. Vamos testar. Vamos declarar isso aqui. É uma oportunidade única. Então a gente vai... Meu Deus, meu jogo tá gravando um pouco. Então vamos tomar isso aqui como possibilidade. A gente tá com um pouquinho de over-extended aqui. Vou gastar um pouquinho de pontos aqui. Mais um pouquinho e tal. Ok. Vamos pra... Um monte de coisa aqui. Repara. Essa guerra, galera, nem é tão enorme assim, tá vendo? Nem é tão enorme assim. Você... Deixa eu tirar um líder aqui de baixo. Eu vou tirar esse líder aqui. E eu vou colocar você aqui. Cadê você? Aqui. Aqui. Vamos lá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Não esquece de chamar a Hungria pra vir comigo. A guerra. Eu vou chamar pra garantir que a Hungria não entre em... Não desfaça a aliança comigo, galera. Deveria ter feito isso. Vem pra cá. Esse cara... Vem pra cá. Esse cara... Vem pra cá. Infelizmente eu não consigo vir aqui, né? Aqui na frente eu tô achando meio perigoso. Acabou, né? Temos você agora. Pode vir pra cá, se possível. É isso. Então, várias coisinhas ali acontecendo. Estou vendo bloquear essa área, né? Então tá ótimo. Declarar essa guerra aqui. Bem perigoso. Mas vamos que vamos. Hum... Isso aqui é um forte. É um forte. Não me lembro se a gente tá pegando isso aqui. Vai ser uma guerra um pouquinho mais demorada, mas vai dar certo. Um líder militar meu me abandonou. Deixa eu ver líder de qual lugar. Daqui, talvez. Não. Da onde? Daqui? É, exatamente dessa região aqui. Essa região aqui me dá um problema, porque acabou de acabar meu tratado de paz com essa galera aqui. Então eu deveria sim declarar uma guerra aqui. Deixa eu rolar mais um líder pra cá. Líder terrível, mas tudo bem. Meu Deus, muito ruim esse líder. Com 99.9 de coisa. Essa gente foi ruim, não. Então eu vou rolar mais um. Ainda continua sendo ruim. Deixa eu chutar esse cara aqui, porque ele é muito ruim mesmo. Eu deveria declarar guerra em você, pra ser muito sincero. Ou em você. Você não ajuda muito. Deveria ser uma guerrinha aqui. Eu tô achando que eu vou declarar essa guerra aqui simplesmente pra gente terminar isso aqui rapidamente. Esse cara tá fugindo. Eu tô em guerra com alguém? Não. Malaca tá em guerra com alguém? Não. Isso aqui são floresta. Acho que vale a pena. Vou declarar essa guerra aqui como imperialista mesmo. Vou esperar meu diplomata. Em teoria, meu diplomata tá ali. Tudo bem. É porque falta menos de um... Faz menos de um mês que a gente declarou a guerra anterior. Faz menos de um mês que a gente declarou a guerra anterior. Esse é o problema. Ok. Acho que esse tique é o suficiente. Vou declarar essa guerra aqui, porque realmente eu estou com medo dessa galera aqui se rebelar contra mim, tá? Aqui eu tenho o Brunei. Aqui é um problema. Eu tenho esse forte aqui, né? Talvez aquele forte ali me tanque. É, acho que aquele forte ali me tanque. Vou declarar essa guerra aqui também. Pega isso aí. Vou colocar esses caras em tratado de paz comigo, porque senão pode me dar problema, tá galera? E você, se eu declarar a guerra, Kano vem, né? Vamos declarar essa guerra. Vamos esperar. Vamos esperar um pouquinho. Você pode nos... Velho, o que você tá fazendo no Atahel? Como que você conseguiu fazer isso, velho? Tomar um certo cuidado aqui com eles. Esse cara tá indo pra lá, né? Na verdade eu quero você... Aqui embaixo, velho. E esse cara ele vai vir aqui e depois voltar pra cá. E você vai vir aqui e daí voltar pra cá. Deixar essa galera um pouco mais concentrada aqui. Até porque eu vou precisar de muita gente aqui embaixo depois lidando com essa situação aqui então. Vamos fazer isso. Poderia tentar vir quebrar essa parte ferrada aqui. Por enquanto não. Por enquanto tranquilo. Pena que esse cara aqui vai atrapalhar o fazer cor, né? Mas tudo bem, né? É esperado. É esperado, galera. O grande objetivo aqui mesmo é desmantelar o HRE. Desmantelando o HRE, esses caras vão parar de me dar trabalho. A diferença de soldados de um lado e pro outro é gigantesca, né galera? É assim, é absurdo, eu até diria. Onde que tá passou? Pra ser muito sincera, não sei onde está. Ah, exatamente esse cara? Tá bom. Então esse cara aqui a gente quer pegar o mais rápido possível. Vou até clicar aqui. Pra começar a aticar positivo. Enfim, né? Toda aquela coisa. Nós podemos pegar o próximo nível aqui de government. Isso é bom demais. Vamos ver o que nós temos aqui, galera. Mais 10 de absolutismo. Mais 15% de expansão agressiva. Isso não é legal. Ele diminui o stab hit também, né? O declarar guerra. Isso é bem interessante. National unrest, years of separation, não sei o que. Insano. Insano, insano, insano. Nós temos promoção e tal. Não, nada que me interesse ali. Liberdesire from subjects, menos 10. Restrict, menos 53. Isso que é interessante. National unrest, menos 10. Eretic, no hidden province, do not give any penalty. Isso aqui é bem forte. Bem forte. Mas eu acho que eu prefiro o... Isso aqui. Vai remover. A gente vai me dar aqueles benefícios. Só que eu vou me transformar numa... República? Um segundo, pessoal. Deixa eu ler isso aqui direito. Não tem lugar nenhum que fala exatamente que a gente vai se transformar. Então, eu acho que eu posso clicar aqui. Vamos pegar isso aqui e não me transformar numa República, né? Só em Império ainda. Então, tá. Menos mal. Menos mal. Ah, é. Essa galera aí vai fazer essa zoeira. Mas que você de vir pra cá, você precisa bloquear isso aqui. Deixa eu rolar um dia depois, certo. Esquece completamente isso aqui. Tá bom. Vamos pegar isso aqui e depois a gente... A gente vai pra ali. Tem vontade de clicar aqui também. Estou com a frente do tempo. Suficiente pra eu clicar aqui. Quero ganhar isso aqui logo. Ok. Ah, deixa eu olhar como que tá a situação dos bizantinos, galera. Lembra que a gente tava mandando grana pra eles? Cadê eles? Cadê os bizantinos? Tá aqui. Negativos ainda, ok. Vamos mandar mais grana. Se possível. Cadê meus caras? Vou declarar essa guerra aqui embaixo? Pior que não. Tá. Sendo o subsídio. Aí a gente vai mandar de novo. Vou mandar uns 10 ducatos pra eles de uma vez. Vamos parar de ter problemas com isso. A gente não quer que ele tenha problemas com isso. Sério. Bulgarian separatism. E aí? Ó, rapaz. A galera se unindo aqui. Não tinha... Não tinha me tocado disso. Vem pra cá. Será que já foi? Conseguiu ir pra cá? Ir pra cá? Não. Vem pra cá? Ok. Tem que realmente esperar isso aqui cair. Estão quase caindo. Tá aqui embaixo. Quase lá também. 14%. Aqui a pouco cai. Mais um... Ah. Os caras vão fazer essa zoeira aqui. Depois a gente... Cuida disso aí. Pausa, por favor. Thank you. Que isso. Spine Network ou Prestígio. Cara, pode ser Spine Network. Prestígio ou Ducatos por War Exaustion. Tá? É, tá porque eu não quero que os bizantinos tenham problemas ali. Realmente não quero. Vou vir pra baixo pra gente se unir com aquela galera ali. Você que tá parado aí, vem pra cá pra... Parar de ter problemas. Muitos exércitos desses caras concentrados aqui embaixo. Tem que tomar cuidado com isso. Por que eu tava construindo alguma coisa? Eu quero terminar aquela construção, né? Então... Ah, obrigado, Hungria. Tamo junto. Quem descobriu qualquer coisa... Tem você. Na real, posso chamar você de volta. Deixa eu mandar o subsídio pra esse cara. Subsídio eterno. De 15 Ducatos, tá ótimo. Essa sede aqui foi embora. Vou fazer essa sede aqui. E você, eu quero construir Spine Network. Que nós vamos precisar. Já estamos construindo na... Na Great Britain, né? Então tá ótimo. Você que vai cair agora? Vai. Ótimo. Então, uma guerrinha naval. Guerra naval aconteceu. Vamos pegar esse cara e botar... Aqui, eu acho. Será que vai dar tempo? Tomara. Grana chegando. Infelizmente, peguei um empréstimo. Deixa eu repagar esse empréstimo. Tomara que dê tempo. Tô desfazendo que ela seja ali. O hongrinha tá tomando porrada. Mal bastante. Cuidado. A guerra é grande. Então... Pra que ela seja minimizada. Oh, fuck. Ah, sério. Sério que eu achei navio de Brunei aqui. Ok. Navio de Brunei detonado. Agora eu vou lutar com essa galera aqui. Mais um fortezinho derrubado. Eu vou esperar esse cara aqui acabar. Que daí vocês dois vêm pra cá. Vou demorar muito ali. Boêmia... Sério, Boêmia. Caralho. Zoeira toda aqui. Ok. Navios ali. Cuidados com sucesso. Os caras fazendo essa zoeira. Deixa eu cuidar desses caras aqui. Sério que você tomou esse forte. Filho da mãe. Tá. Eu acho que não tem muito o que fazer. Esse forte que é bom ter sido tomado. Não sei o que eu posso ir pra cá. Eu acho que dá uma força de reação pra eles bem rápida aqui. Agora vai ficar fazendo essa zoeira aqui, né? Seja que foi... O que significa que você pode ir pra cá. E você pode ir pra cá, certo? Certo. Comando. Ok, obrigado. Muitos exércitos desses caras aqui. Deixa eu tomar aquilo ali. Até Riga tá na guerra, né? Fiz que se eu desse pequeno detalhe. Hum... Isso não é bom. Os caras conseguirem fugir de alguma forma. Vou dar um mais. Deixa eu dividir essas caras aqui. Pronto. Tem que coletar dois regimentos ainda. Vamos pegar essa galera aqui de volta. Talvez eu precise desses 22 regimentos aqui. Deixa eu até colocar ele de cá. E daí a gente pega ele mais rápido. Grana chegando. Conversão acontecendo. Vamos continuar aqui, né, galera? Guerra aqui, ó. Vai ser uma guerra um pouquinho mais demorada. Porque são muitos fortes pra gente pegar, né, galera? Então daí não tem o que fazer. Daí não tem o que fazer. Tô pensando seriamente em trazer você. Não vem pra cá? Quantos que eu não caí? Sério? Ah, então se aquele lugar ali é tão importante assim... Ah, você tá travado por causa dos dois fortes do seu lado, né? Esse forte que não cai? 71% mas não cai nunca. Grinha fazendo zoeira. Os dois caras fazendo essa zoeira aqui em cima. E muita zoeira acontecendo aqui embaixo. Realmente esse lugar aqui caiu. Galera, qual forte que tá me bloqueando? Não entendo qual forte eu me bloqueei. Ah, tá. Já entendi. É só clicar pra trás aqui. Pra ele resetar o movimento. Só um pequeno bug. Deixa eu ver. O que acontece? Vou manter esses caras próximos, né? Pra gente não ter dificuldade aqui de lidar com isso. Eu vim pra cá. Essas escadas aqui. Essas escadas aqui eu quero tirar só esses. Ah, pegaram aqui. Fuck's sake. Queria exatamente salvar esses fortes. Não deu. Vou tentar salvar os outros agora. Mano. Thank you. Vocês deixam os canhões. Faça isso aí. Faça isso. Daí você venha pegar esses caras aqui. Parte importante. Camando, camando, camando. Por favor, não caia forte. Não caia. Não caia. Não tem que chegar lá. Ah, chutados com sucesso. Eles vão lá pra trás. Não, não vou conseguir. Ir até eles. Ahn. Vou posicionar essa galera assim. Ok, você veio pra cá. Vamos buscar o restante dessa galera aqui. Ok. Vocês vão pra cá. Pra cá também. O Nick finalmente caiu. É uma província só, não, né? Vamos ir pra cá. Ainda não consigo entrar em Ansbach. Não consigo entrar nesse lugar. Não sei se... Tá real. Realmente eu preciso te resetar aqui. Agora que você resetou, venha. Velho self-izuera. E ainda tem 20 caras de regimento ali de alguma forma. Você venha pra cá. A gente vai bloquear aquilo ali. Ok. Ok. Com sucesso. Tomei isso aqui. A gente vai olhar essa conversão. Só um segundo, pessoal. Deixa eu só... Fazer isso aqui realmente pra não esquecer. Vamos lá na conversão. Vai você. O cara tá descendo. Eles vão pra cá. Ahn... Não, velho. Agora esse lugar aqui tá sendo bloqueado, certo? Certo, ok. Mais uma sedezinha aqui. Finalmente. Pega isso aqui. Ainda tem aquela região ali. Bastante exército dessa galera. Desce pra lá pra gente brigar. Mais uma sede aqui. Eu precisava salvar, mas... Bora. Preparar um pouco o meu cormor e tudo bem. Valeu pra lá. Os caras estão aqui em montanhas, né? Certo. Isso aqui foi... Oh, f***. Eles liberaram o Brandeburgo. Lá em Brandeburgo. Velho, que raiva esse cara não poder se mexer. Ah, me deixando chateado isso aqui. Tá. Você vem aqui pra Brandeburgo. Pronto. Senão depois eu vou acabar esquecendo. Mais rebeldes. Ok? E aqui embaixo. O lugar que foi tomado com sucesso. Nesse lugar que foi tomado com sucesso. Então você vem pra cá. E tinha um exército indo pra lá, né? O cara, a gente não precisa dele. Pra que você viesse pra cá, na real. Preciso muito que esse forte aqui caia. Esse forte que tá me enchendo os patobar. Eu vou fazer o seguinte. Se você tem 21 canhões, vem pra cá. E você que não tem, vem pra cá. Ok. Finalmente esse forte que caiu. Ali na parte de cima tá controlado. Não quero fazer essa volta. Vou pegar aquele ali. Tá ótimo. A volta ali seria muito ruim. Daria muito trabalho de fazer. Tinha um exército por aí, não tinha? Um regimento solto. Um separatista diferente toma conta daquilo, né? Mano. Ok. Chegou finalmente. Nove guardas separatistas. Tá ok. A gente lida com isso aí. Esses caras daqui correram gritando. Aparentemente sim. Se eu marchar forçado pra cá. Não consigo pegar ninguém. Vou fazer essa volta aqui dessa forma. Isso aqui são Highlands. Ou seja, que já era. Obrigado em cima. Não quero que esses caras retomem aquilo ali. Consolidate aqui rapidinho. Diplomata de volta. Isso aqui finalmente caiu. E a gente vai ver essas coisas. Consolidate aqui. Você shift com solidante. Tá sendo bloqueado. Não. Tá tendo uma luta ali. A guerra aqui não é interessante pra mim. Essa guerra aqui é gigantesca. Depende um pouquinho de roll. Agora não depende mais. Ele fez um estrago aqui em mim. Fez um estrago em mim. Deixa eu pegar vocês e trazer pra cá. E vocês vão pra cá. Vamos ver isso aqui. Finalmente isso aqui caiu. Vamos forçar essa briga aqui. Até forçar essa marcha aqui rapidinho. Pra pegar esses caras. E depois a gente continua essa invasão aqui. Não quero perder aquilo ali não. Todos vocês iam pra cá. Vou terminar de fazer esse pequeno detalhe aqui. Aqui tá super controlado. Vou movimentar essa galera. O grito tá fazendo aquela zoeira ali. Moosburg caiu. Essa movimentação aqui dessa... Oh, crap. Não prestei atenção. Deu nisso, né? Tomando... Porrada aqui à toa. Ativa isso. Vem pra cá. Ativa isso. Pra cá. Você tá indo onde? Pega esse cara aqui. Depois vem pra cá, vai. Melhor, né? Aqui finalmente caiu. Agora esses caras estão livres. Pra cá. E pronto. Guerra quase finalizada. Quase finalizada. Sem sofrer muito dano aqui, né? Em teoria, nós deveríamos ser capazes de ganhar essa batalha naval aqui. Vamos ver. Movimentar assim, tá ótimo. Tá ótimo. Acho que nós vamos perder essa batalha aqui, galera. O que rolou? Vou olhar o Cascadia. Ok, ok. Também que eles fugiram aqui. Todos os navios aqui estão machucados. Deixa eu ir... Fazer isso. Deixa eu bloquear essa região aqui. Ok. Vamos pegar esses caras aqui. Vamos pegar esses caras aqui. Deixa aqui. Vamos organizar isso aqui. Eu deveria ter declarado essa guerra aqui de baixo. Mas era muita coisa pra prestar atenção. Pra dizer a verdade, eu tô até feliz de não ter feito isso. Só pra retomar aquela parte ali de cima. Esses caras estão retomando aqui de novo. Meu Deus do céu. Esses caras chatos. Vamos pegar aquela galera ali de cima. Aqui embaixo tá tudo tranquilo. Essa galera aqui tá junta. Vamos tomar ela aqui. Você pode até vir pra cá. Colocar essa galera junto aqui. Na verdade, você vem pra cá. E você venha pra cá. Tá isso. Tranquilaço, por enquanto. Galera fazendo aquela zoeira ali. Os caras correram. A gente pega eles aqui agora. E aqui embaixo. Deixa eu ver como está. Os caras correram daqui. Ah, é muito bom. Os caras correram gritando daqui. Ok. Esperado. Trade War com alguém. E é você. Então tá, né? A cara quer fazer um... Acha que é interessante fazer um trade war comigo? Tá ok. Incenso aparecer em algum lugar. Esses lugares aqui quase caindo. Corrupção. Why not? 34%. Não dei conta de quebrar o lugar. Quebrar o forte aí. Eu não quero que esses caras quebrem esse forte aqui. Então eu vou lá fingir que eu vou brigar com eles. Opa. O cara da Hungria morreu. Significa que eu posso... Não, não preciso, né? Eu não preciso disso aqui, não. Porque ele já é da minha dinastia. É, não preciso fazer isso aqui. Faz sentido eu clamar o torno dele. Na real nós poderíamos, galera. Eu preciso de um Royal Marriage. E de um Clan Tron. Tá? Vou esperar um pouquinho que eu preciso finalizar essa guerra aqui de qualquer forma. Agora eu tenho bastante interesse em finalizar essa guerra aqui rápido. E bem rápido pra lá pra brigar. Não caia com 14%, por favor. Caiu. Filho da mãe. Como é possível, velho? Tá zoando. Deixa eu... Deixa eu... Quantas guerras são? Ele tem mil. Quebrar isso aqui e clicar aqui. Retomei. Porque daí eu consigo quebrar esse cara aqui. E você volta pra cá. Você vem pra cá. Deixa eu dar um Shift Consolidante. Pegar um... Ô Deus. Não consigo. Pegar um Regimento 3 pra cá. Ok. Agora sim. Vamos lá pras conversões, galera. Que realmente parou. Eu tava precisando de atenção na guerra, tá? Bem ruim. Ahn... Ok. Quase a ponto de realmente desmantelar aqui, né? Deixa eu clicar aqui pra ganhar um... Ponto de estabilidade. Faz sentido. Domingo fazendo invasão. Só a zoeira. Você vem pra cá. Enquanto é isso. Como é que tá aqui embaixo? Controlar também. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Mais pra gente ter vocês comigo. Um abraço no Acre. E até a próxima. Tchau, tchau.